Tinha, o que você está fazendo? Oitação! Oi! Você está fazendo exercício? Você sabe que eu estou na natação? Ah, natação é muito, muito bom! Eu estou nadando crau agora, estou atendendo. Você está treinando? É, estou treinando como fazer com o braço. Você sabe nadar já? Eu sei! Onde você aprendeu? Eu aprendi lá fora. Lá fora onde? Do Brasil. Fora do Brasil? Na casa dos meus pais. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Você me fala que você nasceu no Nordeste. Que você tem cara de nordestina. Aquelas moças bonitas do Nordeste. Mas eu sou branquinha. O que tem a ver a cor? O Nordeste diz que é tudo moreninha. Não, não. Eles são bronzeados por causa do sol. Então. Mas você... Você é do Nordeste. Você é do Nordeste. Você é do Nordeste. É sim. Você é de onde? Hoje é já. O netinha. Hoje é já. Eu sou do outro planeta. Eu sou do outro planeta. Você sabe, né? Que eu nasci em Marte e tudo. Que eu sou marciana. Já tem você com essas imaginações suas. Hoje é já. A vovó já tinha me contado. Que você tem uma imaginação. A vovó tem uma língua, né? Você tem uma imaginação. E a vovó tem uma língua. O Jojo também me contou. O Jojo também. O Jojo e a vovó, se der a mão, faz uma dupla. Uma dupla sertaneja. Vovó e Jojo. Vovó e Jojo. Eu vou cantar por aí. Ô, Jojo. Olha. Eu não vou cair na sua. Não vou cair na sua. Vou te contar uma coisa. Porque eu já tô sabendo de tudo. Você sabe que lá no fundo do quintal tem um pé de manga. Né? Agora não é época, né? De manga. Mas no meu quintal tem manga ainda. É. Docinha, docinha, docinha. Você gosta de manga ou de jojá? Manga com sorvete. Manga rosa. Então, olha aqui, ô Jojo. Olha aqui, ô Jojo. Fazer geladinho de manga. Ô Jojo, lá nos Estados Unidos tem manga? A minha mãe nunca comprou, não. Não sei. No lugar tem, ô Jojo. Você já morou nos Estados Unidos pra saber? Você já morou no Brasil pra saber? Então, eu tô aqui, tô morando. Ô Jojo. Dizem de ser malcriada. No Brasil tem banana. No Brasil, a planta do Brasil é banana. Eu vou me embora porque você tá muito respondendo. Ô Jojo. Vai com Deus. Olha que ainda bem que ela foi, viu? Porque ô mulherzinha chata. Ela não tem papo, não tem assunto nenhum. Eu só morei nos Estados Unidos. Eu sou... Morou... Diz que morou no Miami, lá. E vocês acreditam nisso? Eu não acredito, não. Tchau. Tchau. Tchau.